30 Segredos de Cuidados com a Pele Usados por Diferentes Nações Qual o seu segredo de beleza? Todas conhecemos alguns truques mágicos para que fiquemos bonitas, não é? O incrível coletou e comparou os segredos de beleza de mulheres de todo o mundo. Nós garantimos que adicioná-los à sua rotina de beleza diária fará com que pareça que você acabou de sair de um tratamento no spa. A Terra do Sol Nascente é uma terra de cultura incrível, comida deliciosa e aspectos surpreendentes. No entanto, há um pequeno segredo por trás desses aspectos. Para alcançar a suavidade e brilho em seus rostos, as mulheres japonesas usam água de arroz. Ela limpa o rosto, estimula a produção de colágeno e dá à sua pele uma textura mais suave. Você quer saber a receita? Aqui está! Primeiro, moa o arroz branco em um liquidificador ou moedor de café. Em seguida, adicione água quente suficiente para criar uma pasta com consistência semelhante ao iogurte. Por fim, molhe o rosto e use as pontas dos dedos para massagear e limpar a sua pele. Enxágue bem e aproveite a beleza da sua pele. Isso não é tudo! Nós temos algo mais do Japão para você! Em primeiro lugar, você deve fazer massagem facial diária. Isso ajuda a melhorar a elasticidade da pele e a infundir oxigênio. Você pode usar qualquer óleo ou creme para a massagem facial. As técnicas, no entanto, podem variar de acordo com as necessidades da sua pele. Em segundo lugar, use menos pó facial. As mulheres japonesas acreditam que a pele saudável deve ter um pouco de brilho nela. Isso é natural e, portanto, lindo. Usar pó facial regularmente pode obstruir os poros e causar inflamação. Aqui está a França, o berço da beleza e da moda. Parece que as francesas sabem um pouco mais do que o resto do mundo, não é? Mas agora nós conseguimos alguns de seus truques de beleza. Aqui estão eles. Truque 1. Esfregar cubos de gelo no rosto. Este tratamento simples estimula a circulação sanguínea e deixa a pele mais saudável e brilhante. Truque 2. Alternar compressas quente e fria no rosto. Elas proporcionam uma aparência saudável, aumentam a circulação sanguínea, melhoram a elasticidade e umidificam a pele. Simplesmente mergulhe uma toalha macia em água morna e coloque no rosto. Repita o mesmo procedimento usando água fria. Repita essa técnica alternada várias vezes. Truque 3. Use suco de limão para reduzir inflamação. Aplicar um pouco de suco de limão na acne é eficaz para reduzir o tamanho e a vermelhidão das irritantes espinhas. Chile Você sabia que uvas vermelhas podem ajudar sua pele a brilhar? As chilenas afirmam que a sua pele radiante é devido aos antioxidantes encontrados nas uvas vermelhas. Elas fazem uma pasta misturando uvas vermelhas com duas colheres de sopa de farinha. Uma vez que a pasta esteja pronta, colocam no rosto e deixam agir por 10 minutos antes de lavá-lo. Essa máscara tem melhor efeito quando aplicada na parte da manhã. Suécia As suecas têm uma abordagem mais prática da beleza. Na sua opinião, o primeiro passo para ser linda é sempre lembrar o que você coloca dentro do seu corpo, em vez do que você colocou sobre ele. Muitos especialistas em beleza atribuem a pele incandescente das escandinavas ao fato de comerem alimentos como peixes e frutas, que são ricos em antioxidantes. Isso não é simples? O segundo segredo é a sauna, cujo calor é um método efetivo de remoção de toxinas do corpo. Brasil Aqui no Brasil, a receita que destacamos para se livrar da acne é tomar suco de cenoura. O suco de cenoura fresco é cheio de beta-caroteno, que é conhecido por ajudar seu corpo a curar a acne e, de quebra, proporciona um lindo bronzeado. Espanha Ah não! Aquelas bolsas escuras sob os olhos... Todas nós temos de vez em quando. E muitas vezes, a única coisa que podemos fazer é escondê-las aplicando algum corretivo. Mas... peraí! As espanholas têm outro remédio para isso. Você deve usar uma batata para se livrar de olheiras sob os olhos. Corte uma batata crua em rodelas finas e coloque-as sobre as pálpebras por 10 minutos. Você ficará feliz com o resultado. Coreia Caracóis, óleos e soros são as soluções rápidas e comuns de beleza das coreanas. O limo do caracol é um dos ingredientes mais populares dos cremes faciais coreanos. Possui boas propriedades curativas e contém colágeno e elastina. Óleos ajudam a tornar a sua pele super suave. Coloque um pouco de óleo de coco ou de argã no rosto antes de aplicar o creme. Ou use esses óleos como uma máscara facial. Serum deve ser usado todas as noites junto com óleos. A ordem em que as mulheres coreanas usam seus produtos de cuidados da pele é a seguinte. Serum, óleo e hidratante. E não se esqueça de alternar produtos de beleza regularmente. Isso evita que sua pele se acostume a certos ingredientes. Turquia As mulheres da Turquia têm certeza de que uma loção e máscara à base de marmelo são a escolha certa para a pele oleosa. Aqui está a receita para a máscara. Rale um marmelo com um ralador fino e adicione uma clara de ovo batida. Com movimentos de massagem leves, aplique essa mistura na sua pele. Deixe agir por 10 minutos e, em seguida, lave cuidadosamente. E essa é a receita da loção. Rale um marmelo e um ralador fino. Recolha o suco e esfregue este suco no rosto todas as manhãs e todas as noites. Um bônus adicional para isso tudo é um rolo de Jade. O seu uso melhora a circulação sanguínea e o tom da pele no rosto. Israel As mulheres israelenses usam sal marinho para esfoliar a pele. Esfoliantes de sal marinho são bons para remover toxinas do seu corpo. Para obter o máximo do sal marinho em casa, misture 1 quarto de xícara de sal marinho, 400 ml de pó de algas marinhas, meia xícara de óleo de massagem e 10 gotas de óleo de lavanda. China Nunca pode haver chá demais, dizem as chinesas. Os chás de ervas e frutas são excelentes para limpar a pele. Coloque várias goji berries em um bule de chá, despeje água fervente e deixe-as em infusão por pelo menos 10 minutos. Goji berries são uma fonte muito rica de vitamina C, minerais, antioxidantes, aminoácidos e carotenoides. Índia Você sabia que as máscaras de mel e limão podem ser um ótimo remédio para rugas na testa? O limão reduz rugas onde quer que elas possam aparecer, enquanto que o mel acalma a pele. Para obter essa máscara, esprema uma colher de sopa de suco de limão em uma tigela pequena. Então, adicione uma colher de sopa de mel. Misture bem e aplique em sua área problemática por 20 a 30 minutos por dia. Você verá a diferença em apenas uma semana. Rússia O segredo de beleza das russas é um esfoliante de aveia. Use este esfoliante para limpar a sua pele e liberar os poros. Tão simples assim. Grécia As gregas também se concentram no que elas colocam dentro do corpo e não sobre ele. Assim, a primeira e mais importante maneira de ficar bonita é a alimentação adequada. As mulheres gregas comem muitas frutas e vegetais ricos em antioxidantes. A sua dieta também inclui uma variedade de peixes, que contém altos níveis de ácidos graxos ômega 3 e ômega 6. A segunda maneira de ficar linda é usar vapor no rosto. Despeje duas colheres de sopa de flores de camomila em duas xícaras de água fervente e vaporize seu rosto por cerca de 20 minutos. Lembre-se de que usar um esfoliante depois do vapor é ainda mais eficaz. A terceira maneira é a água gelada. Promove a renovação celular da pele e estimula a síntese de colágeno natural e fibras elásticas. Além disso, a água gelada melhora a pele. Basta seguir este espaço simples. 1. Encha qualquer recipiente com água recém filtrada e deixe congelar. 2. Depois de algum tempo, retire a crosta de gelo que se formou na superfície. 3. Coloque o recipiente no congelador novamente e aguarde até que a água esteja completamente congelada. 4. Em seguida, retire um pedaço de gelo do recipiente e enxágue bem com a água filtrada. 5. Esfregue o rosto com os cubos de gelo resultantes todas as manhãs. Por fim, o quarto segredo é uma máscara facial de açafrão. Essa máscara possui fortes propriedades antibacterianas e antissépticas. Para fazê-la, é só misturar uma parte de açafrão com uma parte de mel. Esta máscara pode ser aplicada duas vezes por semana e este tratamento deve ser repetido pelo menos dez vezes. 5. Egito. As egípcias usam uma máscara de argila branca que limpa, nutre e clareia a pele juntamente com cremes de babosa que hidratam ativamente, nutrem e protegem a pele contra um envelhecimento prematuro. Essa planta também é boa para restaurar o equilíbrio de umidade das células. É isso aí! E lembre-se que, antes de tudo, a beleza vem de dentro! Você conhece outros segredos de beleza? Compartilhe-os na seção de comentários abaixo! Não se esqueça de clicar no botão curtir e se inscrever no canal para ficar conosco aqui no Incrível! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho